Olá, tudo bem com você aí de casa? Estamos iniciando mais uma semana, essa segunda-feira do dia 13 de setembro e é muito bom estar aqui com vocês. Vamos iniciar com uma mensagem hoje, uma mensagem daquelas enormes que eu gosto de trazer para vocês. E a mensagem para hoje diz assim, vamos ler junto comigo? Não estrague o seu dia, a sua irritação não solucionará problema algum, as suas contrariedades não alteram a natureza das coisas, os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo consegue realizar, o seu mau humor não modifica a vida, a sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus, especialmente aqui em Teresina, que ele é bem forte, a sua tristeza não iluminará os caminhos, o seu desânimo não edificará ninguém, as suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia, aprenda com sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. E quem escreveu não quis se identificar, mas o que vale para a gente aqui é a parte de que a gente tem que levar a vida com muito humor. E é por isso que eu trouxe para vocês hoje o gênero anedota, que fala de humor. A gente vai trabalhar muito o humor de vocês durante essa semana, para que vocês estejam sempre sorrindo, para levar a vida numa boa. Mas antes de nós entrarmos no gênero propriamente dito, senta e lá vem a nossa história. E a nossa história de hoje, ela é bem longa, ela é tão longa que a gente vai trabalhar ela hoje e amanhã. E vocês vão ficar em casa super curiosos para saber o final e também participando dessa história. Vamos lá? A história de hoje é da Sandra Aimone, que você já conhece, porque eu já trouxe vários livros dela para vocês aqui. E o livro de hoje tem o título O Livro que Não Tinha Fim. Ai, que cansativo, professora. Um livro que não tem fim, quando é que a gente vai terminar? Calma, a gente vai terminar. Vamos começar? Naquela tarde, o silêncio era geral na pracinha do bairro. Ou quase. Porque em um dos cantos da praça, onde estavam as caixas próprias para lixo reciclável, uma garrafinha plástica ouviu algo. Era uma voz que dizia bem baixinho, não, 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 isso não pode ser. Ainda sou muito útil para ser reciclado. Meu lugar não é aqui. O som parecia vir de dentro da caixa destinada aos papéis. Curiosa, a garrafa saiu de onde estava e foi até lá. No instante, encontrou falando sozinho um livro que tinha um nome esquisito, Aquecimento Global. Qual é o problema, senhor livro? Perguntou a garrafa. Não está contente por ser reciclado? Na verdade, não, garrafinha, respondeu ele. O assunto que trago em minhas páginas é muito atual e importante. Mas me colocaram no lixo porque minhas últimas páginas estão em branco. Minha história não tem fim. Se eu encontrasse um final para ela, poderia ir viver numa biblioteca. A garrafa concordou em que aquele problema merecia uma solução e chamou seus amigos nas outras caixas. A latinha de refrigerante, o vidro de doce de leite vazio e a revista usada. Depois de ouvirem o caso, todos decidiram ajudar o livro a encontrar um fim para a sua história. E se a gente escrevesse no fim e viveram felizes para sempre? Sugeriu o vidro. Já vi muitas histórias ótimas terminarem assim. Obrigado, mas não serve, respondeu o livro. Isso só funciona nos contos de fadas. E minha história é diferente. Então conte um pouco sobre seu assunto para podermos saber como vamos conseguir a parte que falta, pediu a revista. Bem, meu texto fala bastante sobre efeito estufa. Ninguém sabia o que era aquilo. Eu explico, disse o livro. Quem de vocês já viu uma estufa? É um lugar fechado, construído para cultivar plantas que precisam de calor. Dentro da estufa fica quente, mesmo que do lado de fora esteja frio. Bem, os cientistas descobriram que o nosso planeta Terra está ficando cada vez mais quente e decidiram chamar esse fenômeno de efeito estufa. Ao ouvir isso, a garrafa começou a suar e se abanar, já sentindo um calorão. Nas minhas páginas, diz que o efeito estufa acontece por vários motivos. Será que a gente está vivendo dentro de uma estufa aqui em Terezina? Que motivos são estes? Perguntou a Latina. O efeito estufa acontece principalmente pela ação de certos gases. E a quantidade desses gases está aumentando por causa da destruição das florestas e da queima de combustíveis como o álcool, como a gasolina e o óleo diesel. A fumaça que as fábricas e os carros soltam tem gases que ajudam a provocar o efeito estufa. É mesmo? Que chato! Comentou a garrafa. Porque vai ser difícil para as pessoas viverem sem fábricas e sem automóveis. Todos quiseram saber mais para ver se havia solução para o problema. O livro continuou a contar. A temperatura da Terra está subindo, mas isso acontece bem devagar. Vai levar muitos anos para ficar quente demais. Só que o calor faz o gelo dos polos derreter. E isso aumenta a quantidade de água nos oceanos. Mas isso é ruim? Ter mais água não é uma coisa boa? Opinou a revista. Infelizmente é ruim, enfim. O urso polar, por exemplo, cada vez tem menos lugares para caçar sua comida. Além disso, o mar pode subir e prejudicar as cidades que ficam perto das praias. Vocês estão vendo o urso polar aí? Enquanto o livro falava, começou a escurecer. A noite estava chegando. Que escuridão! Exclamou a latinha. A lâmpada do poste queimou. Mas vem vindo lá um vagalume. Vamos ver se ele topa iluminar essa conversa. Chamaram então o vagalume, que se chamava Foguinho. Ele concordou em emprestar sua luz. E também se interessou pelo problema. Problema do livro. Contou que gostava muito de ler sobre vários assuntos. E sempre que podia, entrava na biblioteca da escola que havia ali perto. Lá sou amigo de todos os livros, disse Foguinho. Entro à noite quando não tem ninguém. Ainda bem que tenho uma luzinha para iluminar minhas leituras. Todos adoraram conhecer um vagalume tão sabido. E acharam que ele podia ser a solução que procuravam. Claro, era amigo dos livros. E ninguém melhor do que os livros para ajudar a encontrar o final de que um amigo tanto esperava. E precisava. Tudo bem, concordou Foguinho. Posso ir hoje mesmo falar com eles. Mas precisamos saber mais ou menos como deverá ser esse final. E voltando-se para o livro, perguntou. Você pode contar mais um pouco do que suas páginas dizem? Claro, respondeu o livro todo agradecido. Os cientistas dizem que o aquecimento da terra pode provocar falta de água própria para beber, secas, tempestades, ondas de calor, tofões e furacões. Nossa, livro! Espantou-se a garrafa. Não tem nada de bom na sua história? Será que tem algum jeito de evitar que tudo isso aconteça? Você aí de casa, gostou? Você acha que tem algum jeito de evitar que tudo isso de ruim que ele falou aconteça? Então, a gente vai saber isso somente amanhã, terça-feira. Porque a gente vai continuar essa história. Vocês estão vendo aqui na telinha, ó. Continua! Porque vai continuar amanhã. Mas enquanto isso, você aí de casa, fica pensando em como você pode ajudar o nosso livro a encontrar um final. Um final bem bacana, que não tenha essas coisas ruins e que tenha atitudes para que essas coisas ruins melhorem. E não aconteçam. Tá bom? Então, enquanto vocês vão pensando aí hoje à tarde, respondendo as atividades, agora a gente vai para o nosso gênero em foco, que tem essa carinha feliz, porque é anedota. E eu vou agora dizer para vocês o que é esse gênero. O que é mesmo anedota? Você aí de casa sabe? Vamos ver? São textos populares, anota bem aí, que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem um autor. Porque eles foram sendo contados aí, geração em geração, nas rodas de amigos, em casa, para divertir mesmo. Trata-se de um texto narrativo simples, em que geralmente há presença de enredo, mas um enredo bem simples, personagens, tempo e espaço. Porque existe um tempo e o espaço que aconteceu a história. E a gente consegue visualizar isso quando a gente lê a anedota. Tá bom? Características das anedotas. As principais características das anedotas ou piadas são Narração relativamente curta, não esqueça isso. Enredo simples, textos populares, serve para descontrair. Autoria desconhecida, a gente falou que não tem autor. O ambiente é informal, em casa, na rua, na pracinha, na esquina, na escola, na hora do recreio, logicamente. Em ambientes que não precisam de uma formalidade, de uma empresa ou do trabalho, tá? Linguagem simples e coloquial. Humor e ambiguidade, é ela, além de humor, além de divertir, ela também tem aí um duplo sentido, especialmente no final. Sarcasmo e ironia, ela também carrega sarcasmo e ironia, tá? E a presença de discurso direto e situações cotidianas, tá? Nossa, quantas características, hein? Anota tudo aí na sua cabecinha. Amanhã a gente repete de novo para você não esquecer. Tipos de anedotas. Bom, há diversos tipos de anedotas. Sendo que muitas delas utilizam personagens caricaturados, por exemplo, que já estão ali, ó, batendo em cima deles há muito tempo. A famosa piada de português, quem não conhece? A piada de loiras, a piada de sogra, dentre outras. Em todos esses exemplos, esses personagens são destituídos de inteligência. E aí é importante o que vem a seguir. Além disso, elas podem utilizar o linguajar mais rude, com palavras de baixo calão. Por exemplo, as chamadas piadas sujas. Esse tipo de gênero textual também pode ser ofensivo. E utilizar temas preconceituosos e racistas, por exemplo, preferência sexual, preconceito racial, social, cultural, linguístico, religioso, dentre outros. Bom, por que que eu falei, coloquei isso aqui para vocês e estou falando? Porque esse tipo de piada é exatamente o tipo de piada que você aí de casa não vai usar e nem vai deixar que ninguém use. A gente pode transformar as piadas em algo engraçado para todo mundo rir, não só para uma parte das pessoas rirem. Porque você imagina que se você for fazer uma piada ofensiva dentro desses temas que eu coloquei agora, a pessoa que é alvo da piada não vai gostar, vai se sentir mal e ela não vai rir. E a piada, ela é, e a anedota ou piada é um gênero que foi feito com o objetivo de fazer a pessoa rir. Mas um riso que não prejudique ninguém, beleza? Então é isso, muito cuidado, não usar palavras de baixo calão e nem piadas sujas, tá? Exemplos de anedotas. Eu trouxe aqui um exemplo de anedota curta e engraçada, mas vocês vão ver vários outros nas nossas atividades. Vamos lá, e lembrando que talvez vocês não vão rir, que a professora aqui não sabe contar a piada de uma forma que vocês tenham esse riso fácil, né? Então vamos lá. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que ele oferecer em comida. Então aqui, ele está utilizando aí de sarcasmo e ironia para mostrar para ela que não conseguiu fazer a dieta, que o único jeito agora é ela fechar a boquinha e dizer não toda vez que alguém oferecer comida, tá? Mas vamos para as nossas atividades agora e treinar essa teoria que a gente acabou de receber. Não é isso? Vamos lá. As habilidades que nós vamos trabalhar hoje, na verdade a habilidade é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Bem fácil, dá para você identificar especialmente em anedotas, né? O pai do Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra, comenta contrafeito. Legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Questão, vê se o humor da anedota através A, do fato de João ser um mau aluno B, da suposta surra que João vai levar C, das surras que o pai de João levava quando aquele era jovem ou D, do mal entendido que há entre pai e filho quanto à compreensão da fala do pai. Então qual que é o humor aqui? O humor é justamente o entendimento do filho em relação à fala do pai. Ele pensa que o pai está querendo punir o professor pela nota baixa. Ele não consegue entender que quem tirou a nota baixa foi ele e não o professor. O professor apenas concedeu a nota que ele mereceu pela prova ruim que ele fez. Então, a nossa alternativa correta está na letra D. Do mal entendido que há entre pai e filho quanto à compreensão da fala do pai. Beleza? Maria pede ao marido que vá ao armazém buscar cinco ovos. Se tiver pão, traga seis. Ela acrescenta. Na volta, ele entrega seis ovos e diz, tinha pão. Gente, com base na leitura da anedota, infere-se que a construção do humor decorre da... Qual é a parte que nos faz rir aqui se você entendeu a anedota? Bom, a incompreensão do marido sobre a encomenda, a incompatibilidade de sentido entre as frases, a informação alterada sobre a quantidade de ovos ou a inversão sintática típica da oralidade. Aqui, gente, a incompreensão do marido sobre a encomenda. A esposa quis dizer que se tivesse pão, era para ele trazer seis pães. E ele entendeu que se tivesse pão, ele não traria cinco ovos, mas seis ovos. Entenderam? No capricho. O Adãozinho, meu cumpade, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou, que tal? Gosta desse quadro? E Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça, mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia, ó. Parece fiote de cruz credo. Parente do Deus me livre, mas horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar um pouco secamente. É a minha mãe. E o caboclo, em cima da bucha, não perde a linha. Mas doutor, em tecla feiura, caprichada? Então, vê se o humor da anedota atravessa. A. Do fato de autoridade perguntar ao caboclo o que achava do quadro? B. Da sinceridade de Adãozinho? C. Da senhora da foto, será a mãe do delegado? Ou D. Do caboclo ter perdido a linha? Então, aqui, o que provoca o humor é o fato da senhora da foto ser a mãe do delegado. Que foi uma tristeza aí para o caboclo, né? A esposa diz para o marido. Se eu soubesse que você era tão pobre, não teria casado contigo. O marido responde. Mas não foi por falta de aviso. Eu sempre te disse, você é tudo que eu tenho. O efeito de humor na anedota é produzido. A. Pelo sentido figurado da palavra pobre. B. Pelo valor conotativo da resposta do marido. C. Pelo emprego de palavras maiúsculas. Ênfase. Ou D. Pela utilização do ponto de exclamação triplicado. Tá, vamos falar da letra D. A utilização do ponto de exclamação não provoca humor em ninguém. Tá, o emprego das palavras maiúsculas também. Isso é só para chamar atenção. Ficamos com a letra A e a letra B. Letra A, pelo sentido figurado da palavra pobre. Não está no sentido figurado, está no sentido real. E pelo valor conotativo, que é a mesma coisa de figurado, da resposta do marido. Aí sim. O marido, ele dizia para ela que ela era tudo que ele tinha. Ela pensava que era um ato de romantismo. Que ela era a única das mulheres, né? E ele estava dizendo que ela era o único bem que ele tinha na vida. Que ele não tinha nada mais que isso. Tá bom? Dúvida. Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda. Quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou. Passou um largato ali. Ele perguntou. Passou um largato ali? O outro perguntou. Lagato ou largato? O primeiro respondeu. Não sei não. O bicho passou muito rápido. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? No texto, o efeito de humor ocorre porque um dos personagens... A. Conhece a norma padrão da língua? B. Desconhece a espécie de animal avistado? C. Responde de forma inusitada a pergunta do amigo? Ou D. Constata o fato de um bicho cruzar a frente de carro? Bom, a gente vê aqui que é porque ele responde de forma inusitada a pergunta do amigo. Até o momento que ele lança a pergunta por conhecer a norma padrão, não tem humor. Mas quando o outro responde inusitadamente para poder tirar o corpo de banda, se torna engraçado. O menino estava perdido no meio do deserto, quando encontrou uma lâmpada maravilhosa. Apanhou a lâmpada e sabendo o que tinha de fazer, esfregou-a três vezes. Como era esperado, de dentro da lâmpada saiu o gênio, que lá estava havia centenas de anos. Pois não, meu ame senhor, disse o gênio. Qual o vosso pedido? Quero ir para casa. Então vamos, disse o gênio, pegando na mão do garoto e começando a andar. Não, assim não. Eu quero chegar rápido, seu gênio. Tá bem, então vamos correr. Uma das características da anedota é apresentar uma situação inusitada que causa riso. O que torna essa anedota engraçada? Você aí de casa já deve ter visto que é uma anedota baseada em um outro tipo de gênero. A gente vai trabalhar isso na outra aula. O que torna ela engraçada? Vamos ver a resposta? Justamente o final inusitado. Em vez de transportar magicamente o menino para a sua casa, o gênio propõe que os dois corram para chegar mais rapidamente. Se trata aí de um gênio em fitness, né? Ele quer correr. Bom que vai gastar umas calorias. Então, entenderam? Vamos passar para a próxima. O maluco fala com o amigo dele. Sabe de uma coisa? Eu sinto que sou um sapo. E desde quando você começou a sentir isso? Desde que eu era girino. Percebam que é um maluco. Ele sente que é um sapo e descreve aí a primeira fase da vida do sapo lá na infância, que é girino, tá? O que a última fala do maluco na anedota provoca humor? A. O que é uma resposta esperada, a pergunta que o amigo fez? B. Porque ele realmente é um sapo? C. Porque é uma resposta inesperada a pergunta que o amigo fez? Ou porque é uma resposta engraçada em comum? Bom, aqui é porque é uma resposta inesperada a que o amigo fez. O amigo não estava vendo ele como sapo e não sabia dessa parte aí do girino e constatou que ele realmente estava achando que era um sapo desde a infância. Juquinha. Juquinha. Juquinha foi visitar um museu histórico, aí cansou de andar, sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala, veio o guarda. Meu filho, não pode sentar nesta cadeira não, esta cadeira é do Pedro I. E o Juquinha. Não tem problema, quando ele chegar eu me levanto. Será que você conseguiu entender? D. Só entende essa piada quem sabe que o Pedro I já foi embora há muito tempo, ele morreu. Nessa anedota, o humor é criado. A. Porque Juquinha cansou de andar. B. Porque Juquinha não compreendeu o sentido da fala do guarda. C. Porque o museu era histórico. Ou D. Porque a belíssima cadeira estava no centro da sala. Você aí de casa já sabe que o Juquinha não compreendeu o sentido da fala do guarda, porque o Juquinha não tinha estudado e não sabia que Pedro I tinha sido rei, né? E já tinha morrido. Por isso que a cadeira era dele, ele ia esperar muito, porque ele nunca ia chegar. Então, essa é a parte do humor nessa anedota. Beleza? Tarefa difícil. Ainda é cedo quando o jovem entra na fazenda à procura de serviço. Logo é atendido pelo fazendeiro que lhe dá a primeira tarefa. Toma este banquinho e este balde. Vá ali naquele galpão e tire o leite da malhada. É minha vaquinha leiteira. Certamente, senhor, vou agora mesmo. Bastante animado, lá vai o rapaz. Não demora muito e ouvem-se mugidos e gritaria. O rapaz sai apressadamente do galpão, segurando o banquinho em uma mão e o balde, sem nenhuma gota de leite na outra. O que houve? Perguntou o fazendeiro. Senhor, tirar o leite da vaca até que é fácil, mas fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. Há traços de humor no trecho. A. Tome este banquinho e este balde. B. O rapaz sai apressadamente do galpão. C. Fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. D. É minha vaquinha leiteira. E você aí de caso certamente já respondeu corretamente. Fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. É aí que existe o traço de humor. Ele não entendeu o que haviam dito para ele fazer. A professora tenta ensinar matemática para Joãozinho. Se eu te der quatro chocolates hoje e mais três amanhã, você fica com o garoto contente. A parte do texto que provoca humor é a professora ensinar matemática para o Joãozinho, a professora dá quatro chocolates para o Joãozinho, a pergunta da professora ao Joãozinho ou a resposta que o Joãozinho deu à professora. O que provoca humor é a resposta que o Joãozinho deu à professora. Ele pensou que ela estava querendo que ele completasse a palavra contente. Beleza? E agora a gente vai para o nosso momento da fluência. E a nossa fluência não poderia deixar de ser uma anedota. Que vocês vão ler agora, nesse exato momento aí na telinha. Eu vou dar 40 segundos para vocês. Vamos lá? Já! Música 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 Acabou o tempo. Conseguiram fazer em 40 segundos? Se conseguiu, você anota aí e diz para o seu professor ou professora que você conseguiu fazer a leitura silenciosa. E eu espero que tenham feito só com os olhinhos, tá? Em 40 segundos. Se for menos, fala aí para ele que foi menos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho mais sobre a anedota nessa nossa primeira aula. Agora vocês vão beber uma água e esticar um pouco o corpinho nesse um minutinho de intervalo que a gente vai ter, tá bom? Estou aqui esperando vocês. Música 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 Música